Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Xangrande obtiveram resultados positivos no índice de transparência dos municípios de Pernambuco do Tribunal de Contas. A Casa Paulo Vianas de Queiroz ficou com o terceiro lugar entre todas as câmaras do Estado. No comparativo com a edição de 2019, onde ficou na sétima posição, a Câmara de Xangrande subiu quatro posições nos critérios avaliados pelo TCE. A Prefeitura Municipal garantiu o nível desejado pelo Tribunal de Contas, um avanço com relação ao último índice, quando obteve a classificação de moderado. A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Xangrande